O cantor Zé Felipe, conhecido no Brasil inteiro, sofreu um acidente e precisou ir para o hospital. O artista, que tem mais de 25 milhões de seguidores em apenas uma rede social, caiu enquanto segurava um copo de vidro na noite de Natal. Ele teve de levar pontos no braço, mas acalmou os fãs e disse que já está tudo bem. Vamos ouvi-lo. Eu, para quem está perguntando o que aconteceu que eu dei os pontos, eu caí, gente, com copo de vidro. Cachaça, né? Mas está bom, graças a Deus, só foi uns pontinhos, não machucou o ligamento, nem tendão. Está tudo certo, graças a Deus. Ele é sempre muito bem-humorado, né? A Virgínia também. Que bom, gente, que foi só um acidente mais leve, embora tenha acontecido um susto de ter sido atendido no hospital, e até enfaixado a mão, talvez por causa dos cortes, né? Está tudo bem, segundo o próprio cantor.